We are, we are, we are Boas-vindas ao canal da Cândido Cursos. Eu sou o professor Cândido Ngo. Se você ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever, ative as notificações, para que toda vez que nós postarmos o vídeo, você terá acesso e não vai perder nenhum. Muito bem. Hoje nós vamos cifrar uma música a pedido do aluno Pedro. Como é que nós ciframos a música? Muito bem. Nós temos essa música aqui. Olha, esse acidente que está aqui no Fá sustenido é um acidente fixo de tonalidade, de tom. Então, toda vez que os ou sustenidos ou bemós estiverem logo após a clave de Sol, são acidentes de tonalidade. Quando, agora, ao longo da música, aqui, olha aqui, nós temos aqui, nós não temos aqui. Oh, aqui temos um acidente, aqui. Dentro da melodia. Esse acidente se chama acidente ocorrente. Só vai acontecer em um determinado compasso. Aqui, não é? Muito bem. Ok. Depois de nós analisarmos a música, nós temos muitos acidentes, porque isso também vai afetar na cifragem, onde colocaram as cifras, os acordes. Muito bem. Ótimo. A primeira coisa, esse acidente aqui, significa que a música está em Sol maior ou Mi menor. Todo acidente, esse aqui significa isso. Está em dois tons. Ou é Sol maior ou Mi menor. Por quê? Porque o Sol maior, o relativo menor dele, é o Mi menor. E como você vai achar o relativo menor? É só você... contar três notas abaixo. Por exemplo, tô no Sol, né? Aqui é o Sol. Eu vou voltar a três, Sol, Fá, Mi. Ah, o relativo dele é Mi menor. Só, Fá, Mi. É Mi menor o relativo menor. É o Mi menor. Então, é... Por exemplo, eu quero achar o relativo de Lá. Eu tô no Lá, né? Eu só vou baixar três. Lá, Sol, Fá. Ah, eu faço o giro menor. É, eu faço o giro menor. E assim por diante. E assim por diante. Por exemplo, ah, qual o relativo de Dó? De Dó maior. Eu tô no Dó maior aqui, né? Aqui é o Dó. Aqui é o Dó. Eu só vou descer Dó, Si, Lá. Ah, é o Lá menor o relativo. No prazo, os relativos menores é fácil. Muito bem. Então, vamos cifrar aqui. Eu vou cifrar aqui. Qual é o tom que vai... Vou colocar aqui em cima. Olha, geralmente, a primeira nota... Ah, deixa eu concluir aqui. Como é que essa música tá no tom de Sol maior, não é? Ou Sol maior, ou Mi menor. Ó. Ele vai confirmar que você está... Que essa música tá no tom de Sol maior. Se por acaso aqui terminasse com Mi menor, aí sim seria... Se aqui fosse o final da música terminar com Mi, ah, então a música seria no Mi menor. Essa é a diferença que você vai ter. Tá bom? Muito bem. Vamos continuar cifrar. Muito bem. as notas da melodia é que vão definir a cifra, os acordes. Então, aqui, por exemplo, aqui, começo com a nota Sol. Opa, já vou colocar aqui. Hoje, eu vou colocar aqui o G, que é o Sol. Vou colocar aqui o G. Oh my gosh. Não, não, não. Aqui. Vou colocar aqui o G. Esse aqui não. Pronto. Pronto. Aqui já está o Sol. Aqui. Vou colocar aqui. Tá vendo? Muito bem. Então, ficou Sol, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Olha. aqui. Como é que eu vou saber? Opa, aqui vai ser o Mi menor? Ou o Mi maior? Não. Aqui tem o Mi. Depois, tem o Mi novamente. Tem o Dó. Tem o Mi. Olha. Muito bem. Então, aqui, aqui está vencendo. Tem mais Mi. O Mi, a nota Mi faz parte de que acordo? ele faz parte aqui do Lá Lá menor. Então, aqui. Faz parte do Mi menor. Lá e Dó. Muito bem. Olha. Temos o Mi e temos o Dó aqui também. Opa, eles fazem parte de que acorde? Eles fazem parte do Lá menor. Ah, então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui já o Lá menor. Vou colocar aqui, vou escrever o Lá menor. Por quê? Eles fazem parte do Lá menor. Muito bem. Como faz parte do Lá menor, eu já vou colocar aqui o Lá menor. Colocar o Lá menor. Pronto. Já coloquei aqui. Por quê? Oh, mas por que que você fez assim? Porque, na verdade, no Lá menor, quais são as notas que nós temos no Lá menor? No Lá menor, temos o próprio Lá, não é? Nós temos o Dó e nós temos o Mi. Nós temos o Mi. Muito bem. É. Nós temos o Mi. Por isso é que aqui vai ser por isso com essas notas nesse compasso tem o Mi. Tá? O Mi do Minó e temos o Dó aqui também. por isso vou colocar aqui o Lá menor aqui. É assim, né? Muito bem. E nesse compasso aqui nós temos o Fá, 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 Sol, Lá, Sol, Fá. Qual é o que está dominando aqui? É o Fá. Olha aqui. Fá, 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 Fá. O Fá o Fá e o Lá fazem parte de quem? Do Ré. Fazem parte do Ré. Deixa eu colocar aqui. Fazem parte do Ré. Aqui. Eu vou escrever o Ré. Então, nesse caso, vai ser o Ré maior. vai ser o Ré maior. Vai ser o Ré maior. Muito bem. Como vai ser o Ré? Eu vou colocar aqui o Ré. Tá bom? Vou colocar aqui o Ré. Vai ser o Ré maior. Ó, pessoal, é... tem muito inglês na música, viu, gente? Se quiser fazer o curso de inglês comigo, online, você pode estar fazendo. Porque a música tem bastante... Os programas são feitos em inglês. Aliás, o inglês é a língua da internet, dos aplicativos e tudo isso. Muito bem. Então, aqui nós temos o... Aqui vai ser o Ré maior aqui. Opa! Por que vai ser o Ré maior? Porque aqui... Olha aqui. Porque aqui, nós temos aqui o Ré maior é feito pelo próprio Ré. É feito pelo Ré. o Fá é sustenido o Fá é sustenido depois o Lá. O Lá. Muito bem. Então, olha aqui. Por que o Fá é sustenido? Porque a gente está aqui no começo. Lembra aqui no começo? Então, todo o Fá do Sol é sustenido. Então, aqui no tom de Ré maior, no Ré maior aqui, o Ré maior, nós temos o Ré, o Fá sustenido que estão... Olha o que é sustenido aqui. Fá, sustenido, Fá sustenido, Fá sustenido. Temos Fá sustenido aqui. Opa! Então, o que faz parte do Fá sustenido? E temos o Lá aqui? O Lá que é aqui? É o Ré. Por isso que a cifra vai ser Ré aqui. Por causa disso. Então, então vai ser So, 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 lá, si, lá, so, Fá, mim, dó, mi, so, fá. Muito bem! Eu vou colocar aqui. Olha só! E como aqui nós temos... Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, repararam que aqui, aqui tem um Sol, né? Começa com um Sol. Esse Mi menor aqui, ele começa... Coloquei Lá menor aqui, porém, na melodia tem o Mi. Tem o Mi aqui. Ou seja, eu posso colocar do jeito assim, mas se eu quiser obedecer a cifra, desculpe, a melodia que está aqui, que começou com o Mi, então, aqui vai ser o Lá menor com baixo em Mi. Ou com inversão em Mi. Então, eu posso fazer assim. Olha aqui. eu posso fazer assim. Então, no lugar do Lá menor, vou colocar o baixo em Mi. Olha como fica. Fica assim. Por que o baixo em Mi? Porque na melodia está me sugerindo isso, a nota da melodia. Por isso que eu coloco aqui o Mi, por causa disso. assim. Eu posso tocar só o Lá menor? Eu posso tocar o Lá menor? Posso. O Lá menor fica assim. Lá do Mi. Agora, agora, quando eu vou colocar o Lá com Mi, o que eu vou fazer? Eu vou inverter aqui. Então, eu vou colocar. Ao invés de começar com o Lá, vai começar com o Mi. Então, vai ser Mi, Lá, Dó. Então, vai ser Mi, Lá, e Dó. Muito bem. Mi, Lá, e Dó. Então, aqui, a inversão ficou assim. Então, aqui, normal, Lá do Mi, e aqui, Mi, Mi, Dó, Mi, Dó, Mi. Deixa eu abrir aqui o teclado, que aí vai me ajudar bastante. Isso. Vou abrir aqui o teclado, que ele vai me ajudar bastante aqui. e vai ser Mi, Lá, é isso mesmo, e Dó. Perfeito, é isso mesmo, tá certo. Muito bem. Ótimo. Então, se frejar aqui também. Agora, aqui, é a mesma coisa aqui. Aqui é o Re, não é? Porém, a melodia está no Fá. Então, eu posso usar aqui também o Fá sustenido aqui. O Re com Fá sustenido, porque tem Fá. Então, eu vou colocar aqui o Re com Fá sustenido. Perfeito. Muito bem. Opa, aqui o Sol fica aqui. Não posso colocar em cima do Sol. Fica aqui. porque começa com a pausa, começa com silêncio, aí vai para cá. Porque o silêncio também é música. Por isso que quem gosta de música é uma pessoa muito contemplativa, porque a música é feita de silêncio. Como diz o compositor Lulo Santos, cantor, o que que seria a música se não fosse o silêncio? E tem outro ainda, o Padre Zezinho, que diz assim, o silêncio está cantando. Então, o silêncio faz parte da música. Você gosta de ficar em silêncio? Se você não gosta de ficar em silêncio na contemplação, então, reveja, viu? porque a contemplação, o silêncio é muito importante na vida, tá bom, gente? Vamos continuar. Então, aqui nós temos aqui, então, Sol, Lá menor, depois, meu coração é para ti, meu coração é para ti. agora, agora, eu posso colocar, olha aqui, aqui, eu posso colocar, aqui tem o Ré, não é? E tem o Si, Ré de novo, opa, quais são os acordes que fazem parte, qual é o acorde que tem Ré e Si? Acorde que tem Ré e Si? É o Si menor, então, aqui, eu vou cifrar, eu vou colocar o Si menor, colocar o Si menor, vou colocar o Si menor aqui, só que esse Si menor aqui, ele começa com o quê? Tem o Ré, então, eu posso colocar aqui, o Si menor com o Ré, com inversão em Ré, é, inversão em Ré, então, com inversão em Ré, então, eu vou colocar o Ré aqui, então, fica assim, Si menor com Ré, assim aqui, muito bem, por quê? Porque, na verdade, quem fazem parte do Si menor, o próprio Si, depois o Ré, depois o Fá sustenido, Fá sustenido, essas fazem parte do Ré, não é? Essas fazem parte do Ré, agora, a inversão, então, olha só, tem Si, Si, não, Ré, 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 olha só, eles dominam o Ré, depois o Si, isso aqui, é, ou seja, olha só, eu faço o Sine de onde está, está aqui, então, nesse compasso, já está expresso, já está falando o acordo que vai ficar aqui, é o Si menor, está vendo? qual é o Acordo que vai para cá? Pode falar para mim? Aqui, olha aqui, qual é aqui? tem o Mi, o Si, não é? O Mi, o Si, ótimo, se você falou Mi menor, acertou, muito bem, Mi menor, você acertou, perfeito, Mi menor, Mi menor, aqui eu vou colocar uma inversão? Não, não vou colocar inversão, porque já tinha aqui o Mi, que só está falando que é Mi, então, e quais são as notas do Mi, as notas do Acordo de Mi menor? entre o próprio Mi, depois Mi, Sol, depois o Si, são as notas do Acordo de Mi menor, de Mi menor, então, por isso aqui temos o Mi, o Sol, e o Si, está vendo? Então, dentro do compasso, já temos o Acordo de Mi menor, na melodia, por isso nós colocamos aqui o Mi, é, lá, 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 aí só, só vai repetir, porque esse formato aqui, esse compasso aqui, é mesmo que esse, é mesmo que esse, é mesmo que esse compasso, é mesmo que esse, está vendo? Mi, dó, mi, sol, mi, dó, mi, é mesmo compasso, então eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o lá menor, aqui, o lá menor, eu não posso copiar lá, porque senão ele apaga, ele apaga, então, lá, menor, pronto, pronto, vou colocar o lá menor, muito bem, já que eu coloquei inversão, eu posso colocar com inversão, mi, pronto, está aqui, tá vendo? Coloquei com inversão, aqui também, olha aqui, esse compasso aqui, esse compasso aqui, Fá, 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 Sol, Lá, Sol, Fá, Lá, é isso aqui, Fá, 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 Sol, Lá, Sol, Fá, esse compasso aqui, então é Ré, com o quê? Com o Fá sustenido no baixo, está vendo? É o Ré, com o Fá sustenido no baixo, aí eu vou colocar aqui, Ah não, Fá não é mim, estou colocando, com o Ré que eu faço sustenido aqui, muito bem, exatamente assim, é, e aqui, qual é a nota que vai ficar aqui? Aqui já está definindo, é o quê? É o Tom, é o Tom, aqui o Sol, vai ser assim, então eu vou colocar aqui o Sol, não é? que é o Tom da música, pronto! Agora, aqui, eu posso colocar, Dó, 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 vou colocar aqui, qual é a síndrome que eu vou colocar? Vou colocar aqui o Dó maior, a cifra, é, porque tu, me desse a, vida, 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 olha, aqui tem o, o Si, o Lá, Lá, quem está dominando aqui? É o Lá, e o Lá, como vimos, faz parte de quem? Do Ré, Então, eu vou colocar aqui o Ré maior, pronto, vou colocar o Ré maior, olha que dá, porque tu, me desse a, vida, aqui ainda dá pra, não, nos próximos estudos, eu vou voltar a essa, a essa música, assim, eu posso cifrar várias formas aqui, não, vamos deixar do jeito que dá, pra não complicar, não, e depois, eu vou voltar a cifrar novamente, essa música numa outra ocasião, onde eu vou mostrar, os efeitos que eu posso colocar, mais acordes, pra música ficar, mais bonita ainda, do que já, é, não é? Porque tu, olha aqui, aqui começa com, o Si, o Si, então, é o Si, então eu vou colocar, é o Si menor, vou colocar aqui, o Si menor, não é? é o Si menor que eu vou, hum, isto existiu, olha só, é muito bem, deixa, isso aqui, colocar isso aqui, mais pra, pra trás, pra eu me facilitar aqui, porque isso aqui, só foi pra me orientar aqui, isso, porque, porque tu me deixou existir, muito bem, eu como estou nessa sequência, Si menor, olha aqui, Si menor, depois de Si menor, vai pro Mi menor, então, geralmente, a sequência da música, ela não muda, é a mesma, então, como aqui tem o Si menor, então, aqui no Sol, eu vou colocar o Mi menor, que faz parte, a sequência, da música, tá bom? existir, porque tu, olha a sequência, aqui já é o, é o Lá, né? É o Lá, cadê o Lá? Temos o Lá aqui em cima, tá vendo? Aqui temos o Lá, ah, não, aqui não, aqui não temos o Lá, não, essa sequência é outra já, né? Então, aqui já temos o Lá, 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 veja como o Lá, ele domina, aqui, anota lá, então, vai ser Lá menor, ele domina, o Lá menor, porque tu, porque tu, me desiste, porque tu, me desiste, o carinho, olha sorrinho, olha aqui, Fá, as notas que dominam aqui, Fá, 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 e o Lá, que fazem parte do quê? Do Ré, a sequência lá de cima, não é? A sequência, pronto, vou colocar aqui, então, faz tu, me desiste, carinho, me desiste, amor, agora aqui no Si, o Si faz parte de quê? O Si faz parte do Sol, o Si faz parte do Sol, então, o Si faz parte do Sol, então, como o Si faz parte do Sol, vou colocar aqui o Sol, olha aqui, aqui, está pedindo a sétima, então, o que eu vou colocar aqui? Vou colocar só, com a sétima, isso, porque, porque, agora, olha aqui, olha o retorno, esses dois pontos, eu retorno, onde que eu volto? Volto ao outro, tem dois pontos aqui, onde é aqui, então, volto para cá, essa aqui, é a casal 1, essa aqui, essa é a casal 1, deixa eu colocar mais para aqui, para cima, isso, essa é a casal 1, eu estou na casal 1, porque, do Si, do Si, Si, La, Sol, La, Si, La, Si, La, Sol, Fá, Sol, La, Sol, La, Sol, La, Sol, Sol, Fa, 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 La, Sol, já vou, termino, eu já termino aqui, Sol, Exatamente, Sol, 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 Si, La, Sol, Fá, Mi, Dó, Mi, Sol, Fa, 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 Sol, La, Sol, Fa, Mi, Si, Re, Fa, Mi, Sol, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Do, Mi, So, Fa, 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 Sol, Fa, La, Sol, La, Si, Do, Si, Do, Si, Si, La, Sol, La, Si, La, Si, La, Si, La, Amém. Fá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Sol, Fá, Fá, Lá, Pulo para a casa doce, Sol, e termina aqui. Muito bem, assim foi a cifra a partir da melodia. É assim que nós ciframos as músicas. Na hora que eu vou tocar, se eu quiser usar Sol, Lá, Menor, eu posso usar Sol, Lá, Menor. Porém, se eu quiser fazer também o Lá com o Mi, com a versão Mi, também eu posso. Porque mesmo dentro do Lá, Menor, esse Mi já faz parte. É, já faz parte. Porém, quando eu vou tocar assim, às vezes, eu geralmente cifro músicas para os meus alunos, de forma didática. Porque o teclado ou o piano, as notas, para eu não ficar pulando de notas, aí as notas não ficam ligadas. Quando você pula as notas, os acordos ficam soltos. Quando você coloca, quando você coloca as versões, os acordos e as notas ficam interligadas. E você percebe nas músicas. Eu, quando ouço música, quando ouço e escuto músicas, eu percebo essa interligação dos acordos. Então, isso é importante. Então, é assim que você vai cifrar as músicas. Sabendo a melodia, você vai cifrar a música. Aqui, eu mostrei para vocês que você aprende a cifrar a partir da melodia, aqui escrita, depois você vai fazer isso mesmo de ouvido também. Quando você acostumar a cifrar, você entender o mecanismo das cifras, e depois você fazendo de ouvido, será mais fácil. Tá bom? Gente, muito obrigado por acompanharem essa música aqui. Olha, repararam que aqui eu não cifrei, aqui eu não coloquei... Aqui eu não coloquei... As inversões aqui, né? Eu coloquei as inversões. Eu podia ter colocado inversões aqui, para facilitar também, né? Aí, depende como você vai tocar se colocar inversões, Mas eu obedeci mesmo a maneira, a análise a partir das notas da melodia. É assim que nós ciframos. Muito bem. Então, você aprenda a cifrar, comece com música simples. Tá bom? Então, eu vou fazer assim. Essa cifra aqui está desse jeito. Vou deixar assim, para vocês aprenderem. Não é? E se por acaso você quiser que eu cifre uma música, você pode entrar na descrição e pedir. Eu vou colocar também os meus contatos aqui. Quem quiser, cifras simples, eu cifro por Cifra Club. É, eu cifro por Cifra Club. É só procurar Candy Cursos ou Partituras na Hora. Sou eu, viu? Candy Cursos ou Partituras na Hora, somos nós. A gente tem que cifra. É, a gente tem que cifra. E ciframos todas as músicas, nacionais, internacionais. É um pouco demorado, às vezes. Se por acaso você tem música que não tem a cifra ou não tem a partitura, você pode pedir para a gente colocar a partitura lá. Tá bom? Então, obrigado por esta aula de cifras. Qualquer dúvida, você entre em contato com a gente. Se inscreva no canal, compartilhe. Estude sempre música, gente. Estude música. Tem gente que toca, que aprende assim e não se aprofunda. Não se aprofunda. Então, você se aprofunde. Se quiser aprender a linguagem musical com a Cain do Cursos, entre em contato com a gente. A gente ensina de forma simples que você entenda esse universo divino da música. que brota do silêncio do compositor, que brota da contemplação. É lindo, é lindo. Tá bom? Gente, obrigado. Tchau, tchau. Até nossa próxima aula.